Música No final de 2013, eu senti muitas dores na barriga. Procurei um médico, aí o médico mandou fazer um exame, eu fiz constatocisto de uma vaga. Aí, como era final de ano, tinha que esperar umas vagas. Aí, até quando abri uma vaga para mim, eu fui acompanhando as novenas do Divino Pai Eterno e pedindo para o Divino Pai Eterno que eu recebesse aquela graça, aquela cura. Aí, quando foi em 2014, em fevereiro, eu repeti meus exames, aí levei na médica para fazer a cirurgia, constatou que não tinha mais nada, mais nada, graças ao Divino Pai Eterno. Música Música